Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia do MG1CC e Palavra Cantada. Espero que vocês estejam muito bem. Muitos abraços, muitos beijos. Hoje, a Pro trouxe uma nova experiência. É, a Sara Conta de 1 a 10. É o nome da nossa história. Além dela contar de 1 a 10, a Pro também trouxe, durante a musicalização, depois que contar a história, vai ter a musicalização da Sara. Aí, nós podemos... Aí, a Pro imaginou o que a gente sempre fazia na sala. Pegar uma folha, porque a Sara também gosta de pintar no seu bloquinho. Pegar uma folha de sulfite ou qualquer papel que tiver em casa. A Pro pegou beterraba. É, para carimbar a folha. Vocês lembram que nós carimbamos a folha? É, com beterraba, cenoura. O que você tiver em casa e sair a cor, você pode fazer. Ou até mesmo com giz de cera, durante a musicalização, para ficar bem divertido. Vamos lá? Era uma vez, uma menina que adorava desenhar. Pegou seu bloco de desenho e começou a imaginar. Na página número 1, parou para refletir, não podia se comprar, o que estava ali por vir. Nossa, o que será que ela começou a imaginar? O que estava ali por vir? Vamos ver? Na página número 2, começou o seu desenho. Uma fazenda, pois bois, ela pintou com muito empenho. Com muito empenho, desenvoltura, ela começou a pintar os bois. É isso mesmo. Olha aquilo que ela desenhou. Os bois e a casa. Na página número 3, os bois não tinham o que comer. E com muita rapidez, capim e água para beber. Na página número 4, Pincelou foi um castelo na bela de uma quadra bem bonito. E amarela, é mesmo com a cor amarela. Olha só. Com giz de cera, ela foi pincelando. Na página número 5, Quis trazer a realeza e usando um belo brinco, arriscou uma princesa. Olha o brinco como o da pro. Olha, ela usava um belo brinco também. Na página número 6, um alguém apaixonado, que gritou de uma vez. Sou eu, seu príncipe encantado. Olha o príncipe encantado da Sara, que ela desenhou. Na página número 7, tinha chegado o momento. Qual será o momento que chegou? De pintar uma charrete com um belo acabamento. Lá, então, pintou a charrete. Olha aqui a charrete que ela pintou. E ficou muito bonito. O modo que ela fez, bem colorido. Na página número 8, com muita gentileza, o príncipe diz a foito. Desenhe, desenhe, então, a natureza. Então, a Sara pintou a natureza. Na página número 9, Ela surgiu com muitas flores. Tomara que ele aprove o perfume e suas cores. E na página número 10, se apressou em terminar. E pensou sem timidez. Agora, vai começar a parte mais divertida que a Prô falou. Que é com os bloquinhos da Sara. É, vamos pintar como a Sara pinta. Eu daqui e vocês daí. Combinado? Primeiro, a Flor vai carimbar como a Pepe Raba. Faz a capa, Sara linda capa, desenha a roupa capa. Faz uma linda capa. Faz a capa, Sara linda capa. Faz a capa, Sara linda capa. Desenha lá na capa. Faz uma linda capa. Um, dois, três, cada vez uma vez. Um, dois, três, quatro, seis. É uma espalha que reja, Desenha lá na capa. Desenha lá na capa. Tete, oito, nove, cinco, seis, 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 seis. E um, dez, oito, oito, nove, oito, nove, oito, nove. Tem a mesma vez, o desenho lá na capa. Desenho lá na capa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10 Olha, como ficou? Olha, eu espero que vocês tenham gostado da nova experiência Não esquecendo que nós sempre fazemos nossas atividades assim na sala Não é mesmo? Sempre fazemos atividades assim Vocês pintam da forma que vocês querem E a Prô pintou junto com a Sara Pintou o coração Fez bem colorido com giz de cera E carimbei com a beterraba Que sempre usamos na sala O beterraba, o cenoura Ou a carambola Tudo aquilo que nós sempre levamos para a nova experiência Não é mesmo? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Beijos Fiquem com Deus Até amanhã Tchau 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 Tchau